E aí turminha, tudo beleza? Bom, agora há pouco o amigo Júnior Cabreira, lá de Santo André, estava me pedindo sobre o óleo Champ Gear, que é o óleo que a Hyde está fabricando para usar no câmbio manual do Ômega. Todos vocês sabem que não é óleo 90, não pode usar óleo 90 no câmbio manual do Ômega, porque você vai prejudicar severamente a vida útil do câmbio. E aí, nessa de não ter mais o óleo original do câmbio do Ômega e os poucos que restarem ser bem caros, em torno de R$400 o litro, tem algumas empresas que estão fazendo esses óleos aí. Mas pelo menos esse óleo Champ Gear aí, não dá para usar, galera. E eu vou deixar uma tabela em anexo aqui na sequência do vídeo, mostrando a viscosidade, índice de viscosidade. de todos esses lubrificantes aí que foram, que são indicados para usar no câmbio do Ômega e o do Sinteso, para você ver como é que era o original. E esses óleos que supostamente poderiam ser aplicados no câmbio manual aí, mas de fato, na prática, não tem como usar, galera. Então, eu acho que tem um óleo só, que é o Renolin, né? Até eu vou deixar na descrição do vídeo embaixo aí o link do contato aí do Rudinei, né? Rudinei Rook aí de Santa Catarina. Ele tem esse óleo Renolin, que é um dos poucos que pode substituir o óleo original, né? Que atende a viscosidade. Então, acompanhe na sequência aí a tabela para a gente entender qual que é a diferença e por que que não pode usar esse Champ Gear aí. Valeu, galera! Bom, galera, tá aí a tabela. Até agradecer aí o amigo Fernando Furini, que me passou ela agora há pouco, e o amigo Rudinei, que acredito que foi ele que criou essa tabela aí, quando ele esteve pesquisando muito sobre esse óleo do câmbio manual do Ômega aí, né? E ele que chegou nesse lubrificante aí no Renolin PG-150 com uma única alternativa viável ao óleo original que vinha de fábrica. Bom, mas falando sobre essa questão aí desse Champ Gear P-150, vocês podem observar aí na quinta linha da tabela, que tá ele, se atenham, galera, no caso, a terceira e quarta colunas, que seriam a viscosidade a 40 graus e viscosidade a 100, reparam, compara o Champ Gear com a primeira linha lá, que é o Sinteso. O Sinteso D-150 EP, primeira linha, né, que é o óleo que vinha original, tem a viscosidade a 40 graus, 150, e a viscosidade a 100 graus, 29. E aí você olha o Champ Gear, a viscosidade a 40 graus, que seria, considerando o câmbio frio, digamos assim, é similar, 148. Mas a viscosidade a 100 graus, que é próximo à temperatura de trabalho do câmbio, quando ele tá quente, e aonde que, principalmente, quando você tá forçando o câmbio com o câmbio quente, onde ele tem que atender, aí ele fica muito abaixo, galera, né, é quase metade. Então, não tem como usar esse Champ Gear no câmbio, que você vai comprometer a vida útil do teu câmbio, com certeza. Ele é, praticamente, um óleo 90, né, porque o índice de viscosidade dele é bem baixo, ele perde muita viscosidade quando tá quente. Então, se você reparar lá na segunda linha, o Renolin PG 150, tem a viscosidade muito similar, né, com o câmbio frio, digamos assim, 40 graus, né, temperatura ambiente, aí, digamos assim, 145, bem similar, né, e a 100 graus, 27, a viscosidade muito similar à original. Então, esse é um óleo aí, que com certeza eu ia confiar de colocar no câmbio do meu carro, né, e vocês podem observar que o óleo original, o Sinteso, né, que era fabricado pela Cluber, ele é, a coloração dele é amarelo, amarelo clarinho, assim, e esse Renolin, ele é totalmente transparente, né. Se você procurar aí na internet, não localizar, você pode entrar em contato com o Rudinei Ruck, lá de Santa Catarina, vou deixar o link do Facebook dele na descrição do vídeo aí. Se eu não me engano, o cara faz já um tempinho que eu não coto esse óleo, o quanto o Rudinei está vendendo lá, mas mais ou menos, pelo que eu lembro, acho que em torno aí de 150, 160 reais, eu acho, uma porção de um litro e meio, né, galera. Então, ainda sobra um pouquinho para repor. Quanto à questão do preço, né, só uma estimativa, porque esse óleo Sinteso era muito caro, original, né, em torno de 350, 400 reais, o litro, e aí o Rudinei, então, disponibiliza mais ou menos aí um terço do valor, um litro e meio ainda, né, uma quantidade um pouco maior. Então, acredito que é isso aí, galera. O objetivo era a gente comparar aí o motivo de não poder utilizar esse Champ Gear aí no câmbio manual do Chevrolet Omega A, né, galera, 93 ou 98. Bom, acho que... Bom, acho que...